Ela é igual a mim Mas na hora do talvez Ela conta até três E pede prazo de um mês Ela é garota da minha cidade E a minha cidade só é Super batalante, tropicalizante E todo mundo é Filho de pé, vai por mim Que é a garota da pé Ela fala pouco pra ouvir bastante E jamais perder pra ninguém Pisa descansado, fala sincopado Ela mostra bem de onde vem Ela é igual a mim Não é não e sim é sim Mas na hora do talvez Ela conta até três E pede prazo de um mês Ela é garota da minha cidade E a minha cidade só é Super batalante, tropicalizante E todo mundo é Filho de pé, vai por mim Que é a garota da pé E o que é a garota da minha cidade E o que é a garota da minha cidade E o que é a garota da minha cidade E o que é a garota da minha cidade E o que é a garota da minha cidade